Sou eu, sou eu, sou eu, meu Deus, que imploro o teu perdão. Eu confesso, sou culpado, mas devo ser perdoado, porque eu tenho razão. Sou eu, sou eu, sou eu, meu Deus, que imploro o teu perdão. Eu confesso, sou culpado, mas devo ser perdoado, porque eu tenho razão. Sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Eu, sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Sou eu, sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Sou eu, sou eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Eu, sou eu, meu Deus, já vi, estou pagando por um crime que não cometi. Se não Я, eu não cometi, estou pagando por um crime que não cometi. Legenda Adriana Zanotto